Bom, hoje eu ensino esse cropped, ele é bem simples, tá? Ensino também por medidas, então, acompanha o vídeo aí que você vai conseguir fazer todos os tamanhos. Deixa eu mostrar aqui as costas. E eu fiz a blusa, né? A blusa é uma peça de sobreposição, então, já fiz mesmo pra usar por cima do cropped. A blusa também já está gravada, eu sempre mando uma peça e depois foi a outra. Se você não encontrou aqui no canal, é porque ainda não foi a outra peça, tá? Mas sempre vai, é só você clicar lá em vídeos no meu canal que você vai ver todas as aulas. Bom, o cropped, ele veste G, você pode fazer maior, menor, aqui no busto, ó, ele tá com 51 cm de cada lado. Eu dei uma puxadinha, porque daí o ponto já chega no lugar, o comprimento dele tá com total 29 cm, porém, você pode fazer maior ou menor. Agora, agulha, eu usei agulha 3,5, porque eu quis uma peça rápida, uma peça bem, bem assim, rápida mesmo, tá? É, essa peça, esse cropped eu fiz em um dia, a blusa eu fiz em um dia e meio, porque é uma peça muito rápida. Também usei agulha número 3, só que eu vou deixar todas as explicações da blusa no outro vídeo. Então, agulha 3,5, é essa agulha aqui. Material, eu usei a linha raíza Fashion Tex 288, essa é a branca multicolor, que é a raíza normal que eu uso, só que essa tem um lurex no meio. Quantidade, pra fazer as duas peças eu usei dois cones. Aqui eu usei um cone, sobrou um pouquinho, e aqui, ó, eu usei um, esse é o segundo cone, ó. Aqui, vou mostrar o lurex pra você. Ele tem esse lurex aqui, ó. Agora, se você não gosta desse fio, você pode usar artesanato toque de seda, até que da outra também é 288. Eu só quero tirar aqui pra você ver que tem um lurex aqui no meio, ó. Aqui é um brilho, né? Ó, tem um brilhinho, tá bom? Então, se você não gosta dessa, usa a linha raíza artesanato toque de seda, aquela simples, aquela que não tem lurex no meio. Bom, mas lembrando, gente, é uma peça que eu explico por medidas. Todas as minhas peças do canal eu explico por medidas, tá bom? Então, material, dois novelos, né? Até o tamanho G você vai usar dois novelos. Maior, você precisa comprar mais um, porque esse aqui tá quase acabando, ó. Bom, então, vamos lá, a nossa aula. Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, vou seguir pedindo, se inscreve, ativa o sininho pra você receber novidades toda a semana. E eu estou lá na página do meu Facebook, Jane Valim Crochê. Instagram, Jane Valim, tá bom? Então, se vocês querem novidade aí, conteúdo diário, eu tenho aí nessas redes sociais. Vamos lá, então? Bom, pra construir esse cropped, nós vamos precisar desse retângulo. Já vou fazer com você, tá? Vou dar início aqui, mas é só ponto alto, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Como que você vai fazer qualquer tamanho? Medida do busto, desconta 10 centímetros. Porque esses 10 centímetros eu vou fazer a carreirinha com pontos baixos. É, então, lembrando que eu estou usando agulha 3,5. Você quer o ponto mais fechadinho, usa agulha 2, 1,75. Eu vou usar 3,5. Tamanho aqui, ó, eu coloquei na frente do meu, aqui do meu busto, e ele cobre certinho. Vamos lá, eu vou te passar em centímetros. Eu trabalhei 47 correntes, tá? Vamos ver quanto que deu aqui, ó. Deu 23 centímetros, eu visto G, eu uso G. Então, se você quer fazer maior, vai aumentando aí 2 centímetros. Quer fazer menor, vai diminuindo 2 centímetros. Vai fazer infantil, pega ali a parte que cobre bem assim o busto, ó. Só você colocar a fita, ou trabalhar uma corrente, coloca ali, e dá certinho. Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer só uma demonstração, porque o meu tá pronto. Nesse caso, como eu já disse, eu trabalhei 47 correntes. Então, eu fui lá, ó. Prendi a linha na agulha. Deixa eu colocar minha linha no chão. Porque ela está aqui, ó. E trabalha a tua quantidade de correntes. No caso, a minha, 47 correntes. E você vai voltar. Deixa eu aproximar aí, o cachorro da vizinha começou a latir. Pula uma, duas, três. Vai lá na número quatro. E trabalha um ponto alto. E vai seguir com um ponto alto pra cada correntinha da tua base. Como aqui é só uma demonstração. Então, eu vou fazer uma pecinha menor. Ó, você vai até a tua última correntinha. Não importa o tamanho que você está fazendo. Vai lá na última. Vira, é carreiras de idas e voltas. Suba três correntinhas. Vai lá na seguinte, ó. A seguinte é essa que tá aqui do lado. E vai no ponto alto. Somente ponto alto sobre ponto alto. Todas as carreiras precisam ter a mesma quantidade de pontos altos pra manter o trabalho retinho. Aqui no último, ó. Trabalha em cima do seu último ponto alto. Aqui essa corrente inicial. Se você quiser trabalhar na terceira corrente, você pode trabalhar na terceira corrente. Eu já vou logo aqui dentro, que é mais rápido, ó. Suba três correntes novamente, vira o seu trabalho e siga. Só isso que eu vou trabalhar, tá? Eu vou passar a quantidade de carreiras. Só que nós temos tensão de pontos, é, tensão de pontos diferentes. Pode ser que não dá a mesma quantidade. Eu vou contar o meu, gente, mas é muita carreira que tem aqui, ó. Eu vou te falar quantas carreiras eu fiz pra gente dar continuidade. Então, você vai lá, trabalha aí o centímetro do seu busto. E volta aqui. 55 carreiras. Então, aqui, eu tenho 90 centímetros. Bom, então, vamos lá. Eu já trabalhei uma corrente. Eu venho aqui nesse meu primeiro ponto alto, trabalho um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto da minha base. Só isso, até o finalzinho da carreira. Final da carreira, eu volto com você. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira de ponto baixo. Trabalhei até aqui dentro, ó. Aí, trabalha uma correntinha, vira e volta. É no mesmo lugar. Aqui, ó. No primeiro ponto, ó. Assim, eu vou ter todas as carreiras a mesma quantidade de pontos baixos. Aí, eu volto trabalhando um ponto baixo pra cada ponto baixo da base. Aqui no finalzinho da carreira, você vai finalizar aqui, ó. Nesse último ponto, com ponto baixo, suba uma corrente e faça da mesma forma que eu fiz aqui. Eu vou trabalhar umas quatro, cinco carreiras. Eu estou fazendo e medindo. Então, eu faço o meu, volto e falo quantas carreiras eu trabalhei, quantos centímetros. É, porque agora eu preciso trabalhar tanto aqui quanto do outro lado as mesmas quantidades de carreiras pra poder fechar na frente. Só que faça só um lado, porque o outro lado eu vou, volto aqui, tá? Pronto, olha. Eu trabalhei oito carreiras com pontos baixos. Aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito. Aí, do outro lado, eu também trabalhei oito. Trabalhei a mesma quantidade. E aqui, oito foi o suficiente. Porque eu coloquei no corpo e pra mim ficou bom. Deixa eu contar aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito. Se você, é... Na verdade, gente, eu tinha colocado o botão, mas eu não gostei, tá? Fiz casinha, mas não ficou bom. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, ó. Como essa peça, ela não tem direito e nem avesso... Então, é só colocar... Eu vou colocar numa agulha de tapeçaria. Acho mais rápido e fácil costurar com uma agulha de tapeceiro. Ou tapeçaria, tanto faz. Deixa eu só fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Só que deixa eu te mostrar como que eu corto a minha linha. O tamanho que eu corto a minha linha. Aqui, ó. Eu coloco ela aqui em cima, né? Volto... Deixa eu tirar dos ombros. Volto aqui novamente. Ó, pra garantir que vai dar certinho, eu pego mais uma vez, ó. Três vezes o tamanho da peça. Sempre faço isso e normalmente sobra, tá? Vou puxar e colocar numa agulha de tapeçaria. Pronto. Então, agulha de tapeçaria. Agora, eu vou só passar de um lado pro outro. Passar aqui, ó. Deixa bem de frente. Temos a mesma quantidade de pontos, tanto de um lado quanto do outro. Vou pegar até nas duas argolinhas mesmo, ó. Tô aqui no segundo, vou pro segundo. E vou costurar assim até lá no finalzinho. Volto com você ali no final. Bom, vamos lá. Vamos fazer a divisão da alça. Aqui, ó. Eu experimentei. E bem onde fica a alça do sutiã, eu me localizei pra colocar a alça. Então, vamos lá que eu vou passar em... Centímetros. Deixa eu pegar aqui. Olha, aqui tá a minha primeira carreira de ponto baixo. Então, eu coloquei um, dois, três. Vou contar de novo. Um, dois, três. Eu já vou fazer a alça com você, tá? Prendi com baixo. E trabalhei meu leque na... Aqui dentro dessa carreira número quatro. Ó. Esse é meu meio, né? Que eu fiz a união. Então, os dois lados ficam bem iguais. Então, eu tenho oito centímetros aqui, ó. E aí, desse lado, você vai separar oito centímetros também. Aqui. O centro, aqui, ó. Oito centímetros. Que dá... Aqui, ó. Vamos contar juntinho comigo? Um, dois. Foi na número três. Aqui, um, dois. Vou colocar meu marcador no número três. Eu deixei o marcador aqui, porque eu começo aqui, ó. Não vou tirar, não. Parte de trás. Eu também vesti e coloquei o marcador onde tá o sutiã. Tá bom? Deixa só aqui, ó. Vamos passar em centímetros. Vou contar a carreira também. Ó, aqui é frente e aqui é costa. Eu tenho vinte e três centímetros. Então, vamos lá. Ó, eu prendi aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Marquei lá na dezesseis. E do lado de lá, você vai também marcar dezesseis. Vou contar com você, porque eu fiz uma alteração ali e não alterei desse lado. Um, dois, três, quatro. Alterei sim, gente. Então, aqui você vai fazer a mesma conta. Ó, aqui é o meio, tá? Bem à frente. Então, você vai lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Marquei na dezesseis. Então, ele fica bem assim, de frente, ó. Aqui, costa. Aqui, frente. Ó lá, ó. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu fiz uma alça pra poder saber quantas carreiras eu ia fazer, né? Deixa eu só finalizar essa alça aqui. Já vou começar outra com você, porque as duas são exatamente iguais. Vou cortar e vou deixar um pedaço de linha pra poder costurar. Vamos lá, então, fazer a outra alça. Então, as duas alças iguaizinhas, tá? Vamos lá. Vou prender a minha linha na agulha. Ó, desse lado aqui, contando com carreiras de pontos altos, um, dois, três, meu marcador tá aqui, né? Então, eu venho aqui nessa do lado, ó. É porque desse lado eu prendi aqui, ó, do lado de cá. Agora, desse lado eu prendo do lado de lá, porque eu vou daqui pra lá. Mas a ordem também não... É porque como eu sou destra, tem que ser daqui pra lá. Quem é canhoto vai vir daqui pra cá. Vamos lá. Prende com ponto baixíssimo. Três correntinhas. Onde tá o meu marcador? Dois pontinhos altos. Duas correntes e dois pontos altos. No mesmo espaço. E um ponto alto dentro do espaço seguinte. Só isso que eu vou fazer na minha alça todinha. Já vou passar a quantidade. Três correntinhas. Ah, deixa eu fazer uma observação. Eu peguei uma agulha dois milímetros, porque eu tava trabalhando com três, né? Aí, eu mudei aqui pra uma dois milímetros pra alça ficar mais assim, fechadinha, ó. Agora, quer trabalhar com agulha três? Não tem problema não, pode trabalhar. Se você perceber que seu ponto tá muito abertão aqui, você troca pra número dois. Duas correntes. E completa o seu leque. Vai lá dentro daquele último espaço e finaliza com ponto alto. Vira, volta. Três correntinhas, leque sobre leque. Então, eu vou trabalhar com essa mesma repetição. Vou te passar a quantidade de carreiras de centímetros. Sempre finaliza com ponto alto aqui dentro. Nessa peça, nesse lado, eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e duas carreiras. Em centímetros, só que antes de você medir, dá uma puxada, porque senão o ponto chega no lugar, e aí você começa a usar, ela fica gigante. Puxa, ó, já mede puxando aí, pra te dar uma medida bem real. É, eu tenho trinta e... Peraí, aqui. Trinta e quatro centímetros, tá bom? Então, eu trabalhei trinta e quatro pro tamanho G. Tá fazendo menor? Trabalha sempre dois centímetros a menos. Maior, vai aumentando aí, dois centímetros, mas eu sugiro que você experimenta, porque assim fica sob medida. Vou fazer o meu, vou unir lá atrás com agulha de tapeçaria. Com a mesma agulha que eu unir ali à frente, vou unir aqui atrás, é só colocar, aqui, ó. Colocar aqui, unir com agulhinha de tapeçaria, e vou trabalhar, é, duas carreirinhas de pontos baixos. Desse lado, duas carreirinhas de pontos baixos. Aqui, ó, pra cada espaço, dois pontos baixos, onde eu tenho esse ponto alto, um ponto baixo. E aí, você vai, dois, dois e um aqui no meio, um. Então, toda a volta, duas carreiras de pontos baixos. Aqui na frente, também, duas carreiras de pontos baixos. Quero colocar o botãozinho. Eu tô já adiantando, gente, porque aqui é só, é bem tranquilo, tá? Então, eu vou colocar meus botões, eu não tenho botão, o único botão que eu tenho é esse, em quantidades. Vou colocar botãozinho assim, ó, só pra fazer de conta que aqui tem botão. Ah, Jane, não quero colocar. Não coloca, não tem problema nenhum. Então, eu vou dar uma distância, e vou colocando os botãozinhos aqui, eu já tinha colocado, não gostei. Aqui, ó, tá até com linha. Então, eu vou dar uma distância, e vou colocar, esse aqui quase não aparece, né? E vou colocar uns botãozinhos aqui pra fazer de conta que ele é aberto, mas ele não é. É, então, vou dar uma boa adiantada, e vou voltar pra gente trabalhar a parte de baixo. Pronto, olha. Então, eu trabalhei uma carreira, eu falei duas, né? Trabalhei somente uma carreira de pontos baixos por toda a volta. Trabalhei tanto desse lado, quanto desse lado, quanto aqui na frente, ó. Fui trabalhando um pontinho baixo pra cada carreira da minha base. Bom, agora, vamos lá trabalhar aqui a parte de baixo. Eu ainda não coloquei o botão, mas depois eu coloco. Então, vamos fazer um acabamentinho. Quer deixar assim, você pode até deixar, mas eu vou fazer um acabamento na parte de baixo. Começa aqui pelo canto, ó. Não tem o lugar certo, só dobra aqui a tua peça ao meio, bem aqui no canto. E vamos lá. Então, eu vou prender a linha na agulha, vou voltar com a minha agulha número 3,5. Quer fazer com a agulha 2? Pode fazer sem problema nenhum. Então, vamos lá. Vem qualquer ponto, prendo com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Dois pontos altos, contando com uma corrente, três, duas correntes, mais três pontinhos altos dentro do mesmo espacinho. Duas correntes, pula dois espaços da base, vai lá no espaço número 3, e vou repetir três pontos altos, vou repetir o leque. Vou trabalhar assim por toda a minha volta. Três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Duas correntes, pula dois espaços da base, lá no terceiro, segue. Então, eu vou trabalhar com essa repetição por toda a volta. Vou trabalhar aqui três carreiras, trabalho três e vejo se já é o suficiente. Finaliza na corrente três, caminha com ponto baixíssimo até dentro do seu leque, suba três correntes, começa tudo novamente. Então, eu vou repetir igualzinha três carreiras. Faço mesmo e já volto. Pronto, olha, eu trabalhei duas carreiras repetindo. E na carreira número três, eu trabalhei com picô aqui em cima, ó. Vou fazer o último aqui, mas... É bem fácil. Então, são três pontos altos... Três correntinhas... E um picô, pegando um ponto baixo aqui atrás do teu ponto. Volta, trabalha três pontos altos pra completar o leque. Duas correntes. Vai lá na correntinha três, ponto baixíssimo. Uma correntinha, corta. Lembrando, se você quer fazer maior, pode fazer, tá? Vou puxar aqui, ó, pra gente arrematar essa linha. Eu vou cortar. Então, você vai arrematar todas as suas linhas. Se você está usando esse fio, todos da mesma forma. Eu sempre uso um cone vazio. Esqueiro. Queima aqui a pontinha e segura. Pronto. Falta mais um, porque os outros eu já arrematei. Ó, eu não deixo fio grande, deixo fio pequeno aqui, pra poder arrematar, ó. Aí, queima e segura. Eu sempre gosto de dar uma olhadinha pra ver se realmente queimou. Bom, agora eu vou só colocar o botão, tá faltando somente os botãozinhos. Então, eu vou colocar meu botão e já volto com ela finalizadinha. Prontinho, olha. Já coloquei aqui, então, os botãozinhos. Ele tá bem... Quase não tá dando pra ver, né? Mas era o único que eu tinha aqui na minha casa. É, então, você pode usar um outro tipo de botão. Bom, então, a nossa aula de hoje está finalizada. Obrigada pela tua companhia e até a nossa próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí